E essa é a nossa Pra quem tava com saudade, vamos agitar tudo, hein Mas antes de dormir pedia Quando acordava pedia Toda hora ela queria Na cama trocava meu nome Pedindo pra eu não parar E na nossa última noite ela falava pra eu Na cama trocava meu nome Pedindo pra eu não parar E na nossa última noite ela falava Pra eu matar, matar, matar Vai Maurício E vai Maurício Vai Maurício Maurício E vai Maurício E vai Maurício E vai Maurício Maurício Vem dançando Vem descendo, vem Mó, que é teu talento, mãe Aproveita o momento Dança não para, ela é turbinada Só faz o amor levando tapa na cara Ela geme, ela grita, ela é masoquista Tô procurando mais um boy na pista Que dê pancara, que dê pressão Não importa se ela é cama, no carro, no chão Ela gosta de homem que bata Vai Maurício Vai Maurício Vai Maurício Vai Maurício Vai Maurício Vai Maurício Maurício Vai Maurício Vai Maurício Vai Maurício Vai Maurício Maurício Me matar Ah, isso é o rajinho Na cama trocava meu nome Pedindo pra eu não parar E na nossa última noite ela falava Para eu matar 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 Vai Maurício Vai Maurício Vai Maurício Vem dançando, vem descendo, vem Mostra teu talento mãe, aproveita o momento Dança não para, ela é turbinada Só faz emo levando tapa na cara Ela geme, ela grita, ela é masoquista Tô procurando mais um boy na pista Que dê pancada, que dê pressão Não importa ser na cama, no carro, no chão Ela gosta de homem que bata Vai Maurício, vai Maurício Vai Maurício, vai Maurício Vai Maurício, vai Maurício Vai Maurício, vai Maurício Vai Maurício, Maurício